Já nem sei dizer se sou feliz ou não, já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém e essa tristeza. Vai ter que acabar e custe o que custar, às vezes sinto até vontade de chorar. Eu quero ter alguém que possa compreender minha desilusão. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será meu Deus, enfim, que eu não tenho paz. Já nem sei dizer se sou feliz ou não, já nem sei pra quem eu dou meu coração. Preciso acreditar que gosto de alguém e essa tristeza vai ter que acabar e custe o que custar. Até pensar que nunca mais vou ter alguém pra mim, eu já pensei assim, até sofri demais. Será meu Deus, enfim, que eu não tenho paz.